Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio de Sims 3, a vida de Emma, não neste episódio não me engano, não é a Aline, é a Emma, ela está grávida, o Rodrigo faz anos, portanto ele vai crescer hoje, só novidades, só novidades, só novidades, portanto mãe grávida, Rodrigo faz anos, ela, isto é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, o tio interessante vai tratar dele porque a mãe está a precisar de descansar, ela não pode estar tão sobrecarregada, não pode estar tão sobrecarregada, e como ela não pode estar tão, nós temos um incêndio na nossa casa, eu tive um incêndio antes de começar a gravar o episódio, e eu estava em pânico que ela morresse, não morreu, graças a Deus ela não morreu, a família está muito grande, e como a família está muito grande, o que é que nós vamos fazer, vamos ter aqui que fazer qualquer coisa, vamos lá ver o que, o que é que eu vou, o que é que eu vou fazer, eu vou, vamos aqui olhar para o telefone, aqui, como a família está a ficar muito grande, vamos aumentar ainda mais, e vamos adotar um amigo de 4 batas, bem, eu detesto este barulho cada vez mais próximo da casa, porque parece que está a acontecer um incêndio, eu não sei porque é que isto acontece, mas isto é, é pavoroso, é pavoroso, é pá, tanta coisa, ela quer ler um livro, mas ela já os leu, e ela quer ir fazer uma massagem, isto já era de outra gravidez, mas tudo bem, vamos fazer para esta também, porque tem que correr tudo às mil maravilhas, então, a minha casa é cinzenta, como podem ver, a minha casa é cinzenta, é maravilhosa, e ela vai tomar banho a seguir também, porque já está a precisar, ela está dorida, coitadinha, ela está, que não pode, e o que é que nós vamos fazer a seguir, portanto isto é muita coisa hoje, hoje temos muita coisa para fazer, vou levar a louça pá também, e ela tem que ir a fazer uma massagem, mas esta vez vai fazer uma massagem rápida, então vá, acorda, acorda, porque já é quase meio dia, pronto, lá vem este barulho, meu Deus, pânico, isto é horrível, o que é que aconteceu, o que é que é este dinheiro, ah, direitos de autor, boa, acho que é a primeira vez que ela ganha alguma coisa, sinceramente, adotar um amigo, vamos adotar, ela está adotando, ah, eu vou eu acho que, é um cachorro ainda, é uma menina, este é um menino, e eu acho que eu vou, eu vou para ela, ela tem, ela é brincalhona, ela é brincalhona, gosto, é ela, quero sim, sei que há muitas responsabilidades, sei, ah, Luna, vai-se chamar Luna, ok, mas ela vai tomar banho, rapidamente, e quem é que, quem é que, quem é que, quem é que aqui está a espreitar, é, uma paparazia, ok, está a 6h e manhã, para ir para a minha casa, ok, então, Salvador, faz uma coisa por ti, acima, vai tratar de jardim, essa é a tua função cá em casa, como podem ver, ela está grávida, por isso a roupa é sempre linda, maravilhosa, fantástica, ele está-se a sentir sozinho, vai lá, vai lá o pai, o pai está cá em casa, vai lá o pai, oh, meu Deus, o que é que se passa aqui, para quem é que ele está, para quem é que ele está a ligar, ah, não, não está a ligar para ninguém, ah, é a Luna, espera, espera, devagar, onde é que, oh, está aqui, estou pequenina, super querida, super pequenina, será que vai crescer muito mais, ela é a cachorrinha, e é linda, ai, que assim não consigo ver, ai, que está difícil, é a Luna, pessoal, apresento-vos a Luna, o mais que era, que isto não pode ser tudo ao mesmo tempo, então, vamos, o que é que, está sozinho, ok, está bem, se está sozinho, temos que ir lá, vai falar com, e vai pegar na mascote, boa, e isso aqui já lá vamos a seguir, acima, temos que ir lá acima, super querida, oi, roda, para vermos melhor, oi, estou pequenina, oi, que nós não conseguimos ver, amorosa, amorosa, vá, mas olha, tens outras obrigações aqui em cima também, oh, meu Deus, que esta família está a ficar hiper mega grande, então, vamos lá, vai, brinca, oh, meu Deus, que esta criança nunca mais cresce, eu nem quero imaginar quanto é que vem aí a seguir, vamos aconchegar, vai lá fazer isto tudo, e depois vais colocar no berço novamente, e o que é que nós vamos fazer a seguir, ah, que eu tenho que, ah, alto, alto, parou, parou, importantíssimo, abre, modo de aquisição, importantíssimo, pessoal, onde é que a Luna vai dormir, e o que é que ela vai comer, temos que fazer aqui qualquer coisinha para ela, ok, onde é que nós vamos pôr a Luna, ai, Jesus, não andes tão depressa, então, vamos, mascotes, uma caixa de brinquedos, sim, importantíssimo, para ela poder brincar, importantíssimo, uma caixa de brinquedos, sim, ui, pôr no meio da cozinha, boa, uma taça de comida, agora temos dinheiro, não vamos ser foinhas, amarelo, pelo menos assim branquinha, vá, ok, e o que é que há mais, ah, temos aqui um galinheiro, mas não temos espaço na nossa casa para termos um galinheiro, parece-me bem, e a caminha, a caminha vamos pô-la aqui em cima, porque ela vai dormir ao pé de nós, só vê espaço, não, super grande, meu Deus, é preciso de uma coisa tão grande, nós passo, ah, aqui, ela pode dormir aqui, sim, ela pode dormir aqui, e, bem, acho que temos tudo, isto é para os parranhários, é para os gatinhos, o que é que é isto, o sonho de tijolo? Ah, não sei o que é que é, isto é para os cavalos, é uma lambidela, e, 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 acho que, acho que não se pode comprar muito mais, pronto, ok, está bem, pelo menos já pode dormir, já tem onde dormir, já tem onde comer, e, vamos aqui, e, vamos aqui, abaixo, então, ah, pois, coitada, realmente, ela não pode encher a própria taça dela, não, encher taça, então, o salvador, onde é que o salvador está? Ah, coitada, ainda está, ainda está aqui de volta, das plantas, e o salvador, a seguir, é que vai mimar a Luna, é isso que ele vai fazer, o que é que ela quer fazer? O que é que ela, ah, vai-me cumprimentar, boa, ela sabe que estou a chegar a casa, então, vens aí, ou não vens, Luna? Oh, meu Deus, que isto leva 500 anos a cá chegar, vamos lá, ela está um bocadina, que, meu Deus, que eu vou, condicionamento de relho, louvar pura, a ser interativa, vá, sim, sim, porque ela tem que se divertir, ou, exatamente, cuidar, não, não vamos mudar o nome, afeto, fazer festas, vamos ser amigos, vamos ser melhores amigos, roupa linda, roupa linda, super linda, e eu acho que, mais tarde, eu acho que a Luna é giríssima, ah, pessoal, vamos fazer pausa, porque o Rodrigo está quase a fazer, olha, para já não te venhas a ler, quando há coisas para limpar, vá, isso, e pedimos comprar um bolo, não? Então, vamos comprar um bolo, eu acho que sim, pedimos comprar um bolinho, para cantarmos os parabéns, atividades exterior, e bolo, Oh, onde é que andas, meu amigo? Porquê que não vens para cima da mesa? Pronto, fica aqui, não queres ir para cima da mesa? Ficas aí, ok, e acho que está na hora, se calhar, de podermos cantar os parabéns, será que já dá? Vamos lá, ele não deve poder fazer nada, exato, apagar as velas, do Rodrigo, é isso que nós vamos fazer, Ui, pulgas, viram? Sim, pulgas, pulgas, Então, filha, tu não ias apagar as velas? Vamos apagar as velas, pessoal, vamos apagar, onde é que está o tio? Onde é que está o tio? Ah, vem para aqui, família toda junta, vai crescer, vai crescer, vai crescer, Então, alô? Cresce? Não, não vai crescer, não é agora, ah, cresceu, os dias passaram a correr e ele já está crescidinho, ok, vamos lá, Então, e escolher, pausa, e escolher um traço para ele? Não, isso eu já sei tudo, não posso escolher um traço para ele? É bom e atleta, bem, não sei, não sei se, ok, ok, ela está com fome, portanto eu tenho que ensinar que ela vai comer aqui, e a mãe vai pegar numa fatia, exato, e o pai, em vez de sentar, vai ser aqui, fazer cócegas, olha um brinquedo, está cá com garra, Vai aconchegar, vai aconchegar, vai já ensinar a andar, é que, é que, é que, é que, é que, começa já, Elas se livrem para aqui os pratos, esta família está a ficar gigante, meu Deus, Bem amigos, por hoje ficamos por aqui, para o episódio de a mãe não ficar muito grande, talvez qualquer uma família que já está enorme, Não, obrigada, ele agora não pode falar porque ele está a tratar de filho, vamos fazer pausa, vamos fazer pausa, porque vamos ir comprar uma cadeirinha, vamos comprar um sítio para ele aprender a fazer xixi, um penico, espero que tenham gostado deste episódio, amigos, façam like se gostaram, e se gostaram muito mesmo, coloquem nos vossos favoritos, e partilhem com os vossos amigos, espero que voltem para o próximo episódio, Obrigada, amigos, adeus!